Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei que hora você vai assistir esse pequeno vídeo É um pequeno tour aqui pelo pomar, aqui um pé de goiaba branca Um pé de sangerina, aquela fofoqueira, não é tempo da chata dela Aqui ó, banana prata Quando bate a chuva ela também deixa de safrejar Pra você ter o seu pomar safrejando, quando começa a safrejar está todo limpo aqui ó Aqui um pé de manga uba, não sei se você conhece na sua região um pézinho ovo Isso aqui é um pé de safroa ó, safroa Safroa de fazer corante Safroa Isso aqui é maracujá doce, acabou a safra dele, mas ainda tem um pequenininho, agora meteu dentro Pitanga Olha como é que está o pé de pitanga A cerola Quase na época dela, já está florando, já está produzindo fruto Olha isso aqui ó Carambola Limão siciliana Limão siciliana Não esquece, se inscreve no canal Lagoa na Roça, deixa o seu like e compartilha Pézinho de laranja peira Outro pé de pitanga Limão siciliana Pitanga Aqui é um pé de laranja pocã Aqui é um pé de laranja pocã pessoal ó, laranja pocã Outro pé de limão siciliana Laranja pocã não está na safra dela Não esquece, se inscreve no canal Lagoa na Roça, deixa o seu like e compartilha Olha como esse pé de laranja pocã já está com flores, está vendo, logo logo está na época dela Ali é dois pé de limão siciliana, ali outro pé de laranja pocã Pé de laranja pira está toda florada Florada, laranja pira Agora aqui eu esqueci o nome desse trem Graviola, um pé de graviola Outro pé de laranja De graviola Olha como é que a laranja está safrejando aqui pessoal Não esquece, se inscreve no canal Lagoa na Roça Deixa o seu like e compartilha Vamos ajudar esse canal, vamos ajudar esse canal a chegar ao 5k Aos 5 mil inscritos Ali está o Cristo, dependendo seja da sua religião Eu respeito a sua e você respeita a minha O pé de ameixa Aqui é só banana praia Espero ter se ajudado Se inscreve no canal Lagoa na Roça Deixa o seu like e compartilha Até a próxima e tchau 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 tchau